Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento em um roubo à Casa Lotérica em Cachoeira Alta, região sudoeste do estado. O dinheiro levado na ação não foi encontrado. Imagens de câmeras de segurança mostram a fuga dos suspeitos. Segundo a PM, os registros são após o roubo nesta Casa Lotérica da cidade de Cachoeira Alta, a 350 quilômetros de Goiânia. Neste registro, é possível ver quando duas mulheres ficam paralisadas ao presenciarem um dos homens correndo com um malote. Após algumas horas de buscas pela região, os PMs encontraram e prenderam dois dos autores, com uma extensa ficha criminal. Os objetos usados no crime foram apreendidos e durante a prisão, eles confessaram o roubo à Casa Lotérica. Para dificultar o trabalho da polícia, os suspeitos incendiaram o veículo usado no crime. Ainda assim, os policiais conseguiram pegar o número do chassi do automóvel. Agora, os dois suspeitos seguem a disposição do Poder Judiciário.